Tô apostando no Riruzinho, hein, rapaziada? Tô apostando aqui no Riruzinho, galera. Riruzinho, Riruzinho, Riruzinho. Pega ele! Pega ele, vela! Pega ele, vela! Pega ele, vela! Vai, vai, Riruzinho! Vai, Riruzinho! Perde não, vela! Perde não, Riruzinho! Seguinte, rapaziada. Hoje, a gente tá aqui no Project Slayer pra tá pegando a nossa primeira respiração. Sim! E, obviamente, que a gente vai pegar aqui a respiração da água. A gente já tá aqui perto da cachoeira. Eu vou mostrar tudo pra vocês certinhos. E caso você não tenha uma respiração, você já pode ir tá pegando essa daí. Até porque eu vou mostrar passo a passo, tem que fazer tudo certinho. E depois, eu pretendo fazer um vídeo, tá? Maximizando ela e fazendo isso com todas as respirações, beleza? Eu pretendo aí pegar todas e maximizar todas aí. Inclusive, se você quiser aí falar pra mim qual é a melhor respiração e tal, sinta-se à vontade, tá, rapaziada? Eu tô pegando essa daqui porque aí é a que eu mais gosto, tá ligado? Na verdade, a que eu mais gosto seria da lua, mas não tem, né? Então, quando sair, obviamente, eu vou pegar o mais rápido possível. E é claro aí que eu já queria agradecer aos membros do canal. Que é o Mistério, o Lacoste, o Ban, minha conta secundária, o Velho, o Pedrinho, o Juninho, o Davizinho e o Araújo. Sério, muito obrigado do fundo do meu coração. Vocês me ajudam, me ajudam muito, mas muito mesmo, cara. E se você quer me ajudar aí, cara, não se sinta excluída. Você pode deixar seu like, sua inscrição e ativar o sino. Porque você vai tá me ajudando, vai tá me ajudando demais, rapaziada. Se quiser compartilhar com um amigo seu aí também, eu vou ficar aí muito grato. Link do Discord aí na descrição e bora lá que eu até me distanciei aqui, velho. Vamos indo pra lá. A gente pode pegar aqui, ó, pode usar a ponte aqui como referência. E daí a gente vai tá entrando aqui embaixo da cachoeira, beleza? Você vai precisar aí de 5 mil, beleza? Pra tá aí podendo comprar essa skill não, né? Essa respiração. E nível 15, beleza? Bora entrar aqui. Dá-lhe. Vamos entrar aqui, ó. Vamos pegar aqui e ele já vai tá ali, beleza? Você pega aqui e vai falar com ele, beleza? Vai falar aqui com o Mestre do Trangiro aqui. O Rokodaki. Dá-lhe. Beleza. Vamos pegar aqui, beleza? Se eu quero comprar, sim, cara. Eu quero comprar. Beleza, mano. A gente pegou. E daí agora ele vai dar uma missão pra gente. Olha lá. Essa missão, rapaziada, que vai aparecer... Eita, deixa eu passar? Obrigado. Essa missão que vai aparecer bem ali. Vai ficar um pontozinho marcando. Então não tem erro aí, beleza? Dá-lhe. E aí eu tenho que clicar aqui, ó. Acertar as teclas aqui, tudo certinho, pra aí tá conseguindo desbloquear ela. Dá-lhe. 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 Aê, rapaziada. Conseguimos. Daí a gente volta aqui pro Rokodaki e vamos tá pegando a outra missão dela, rapaziada. Dá-lhe. Dá-lhe. E eu vou fazer isso aqui tudo com todas as classes... Todas as classes não, né? Todas as respirações aí, beleza? E vou tá maximizando todas elas. E eu acho que essa daqui é de uma pedrinha azul que você tem que pegar aí embaixo aí do rio. É essa daqui mesmo? Eu acho que é essa. Não, acho que essa daqui... Ah, não. É, eu acho que essa daqui é de pegar mesmo as pedrinhas embaixo do rio, beleza? Vamos aqui. Vamos dá-lhe aqui. Ele mostra bem certinho, então não tem erro, tranquilo? Dá-lhe. Ah, é. A chama ali, ó. A chama ali, ó. Tá vendo essas pedrinhas aqui? Vocês vão pegar. Mas cuidado, porque obviamente vocês respiram aqui, então vocês podem acabar morrendo aqui embaixo da água se vocês não subirem, beleza? Tá faltando uma. Eu vou dar um corte até aparecer a outra aí. A chama aqui, rapaziada. Pegamos aqui a última e vamos aqui entregar pro mestre lá. E vai tá mostrando. Sempre tem uma setinha pra te indicar ali, então não tem como você ficar aí perdido, beleza? A gente pega aqui e agora sim é de empurrar lá a rocha, né? Puxar ela. Que é bem simplesão também, tá, galera? Vamos mostrar aqui pra vocês passo a passo, tudo certinho. E como eu disse aí, se você sabe aí qual é a melhor respiração, só você falar, cara. Nossa, que dificuldade pra passar naquilo dali. Bom, vamos pegar aqui e a gente vai ter que puxar pra lá. Fica uma setinha, tá, indicando pra onde você tem que puxar, ó. Tá vendo? Ela se ajusta. Então, bora lá. É bem simples. Você segura aí o shift caso esteja no teclado aí e vai aqui, né, rapaziada, pulando. Então, isso daqui vai facilitar muito aí a sua vida. De vez que tu ia assim, ó, ou ia assim, é só você ir aqui, né, pulando. Segura o shift aqui, vai pulando, ó. Você vai indo bem de boa. Aqui, ó, foi, foi, pulou, 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 ó. Foi, foi, pulou, pulou, mais um pulo e a gente já tá chegando aqui. E dali, rapaziada, completamos. Daí a gente vai ter que voltar aqui lá nele de novo, rapaziada. Voltamos aqui nele, rapaziada. Vamos falar aqui com ele. Bom, rapaziada, agora a gente precisa aqui, né, treinar o nosso pulmão aqui e a gente vem pra cá. Mesmo esquema, tá? Fica certinha. E, e, e... Conseguimos, rapaziada. É isso, conseguimos. Confesso que isso aqui foi bem chatinho de se fazer, galera. Bom, de novo, um corte até chegar lá e daí eu volto. Chegamos aqui nele, rapaziada. Vamos falar aqui com ele de novo. Dali, vamos pegar aqui a próxima missão, galera. Que agora ele vai voltar o Sabito. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui e chamar o Hiro e o Sasa. Ai, caraca, rapaziada. Beleza. Que isso, cara. A gente chegou aqui, mas ele já chegou aqui nervoso. Ele não deixou nem eu me preparar, velho. Nossa, no meio da gravação, ó. Isso daí, isso daí é covardia, amigo. Isso daí é covardia. Calma, calma, calma. Rapaziada, a gente tem que respirar. Pronto. Pegamos aqui, pegamos, pegamos, pegamos. Agora ele não vai enfrentar mais a gente, não. Aqui, ó. Aqui, ó. Foi, foi. Quebrou a defesa. Nossa, não quebrou. Beleza, paramos com a... Ah, mano, ele deu o despaul. Bora, 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 bora continuar, bora continuar. Velho, ele pegou a gente desprevenido, galera. A gente pegou... Ele pegou a gente aqui desprevenido. Isso daí foi muita covardia da parte dele, cara. Eu tava botando o gravador, velho. Então, tipo assim... Ele tava botando o gravador. Então, foi uma parada muito... Como eu posso dizer, assim... Nossa, velho. Essa rodinha dele é muito chata, velho. Na moral, foi uma parada muito... Do momento, tá ligado? Não deu pra fazer nada. Beleza, tirei do... Do Hirozinho. Nossa, Hirozinho parou ele aqui, ó. Dá-lhe. Dá-lhe, eu tô sem o haki. Ele vai tirar a defesa. A gente vai bater nele aqui. Eita, momento épico aqui, rapaziada. Momento épico. Zada. Dá-lhe. Quase que eu errei ali. Beleza, 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 beleza. A gente acerta esse daqui, aqui, aqui. TV. Bara. Bara, ó. Que que bara, velho. Bora, 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 rapaziada. Bora. Eita, eita, mano. Pós-fight. Ai, ai, ai. Será que vai ter que enfrentar ainda o Tomioka, cara? Foi como eu falei, mano. Se tiver que enfrentar, ferrou, galera. Ferrou. Mano, essa rodinha dele é muito chata, galera. É muito chata da gente tá aí, tipo, tendo que... Mano, ele ainda parou meu bagulho lá, velho. Do hakezinho aqui. Dá-lhe. Dá-lhe. Beleza, ó. Nossa, o Sasa ainda tá acertando ele aqui, ó. Ele vai levantar já tomando aqui. A gente chuta ele pra cima aqui. Dá-lhe. Provavelmente ele vai vir na rodinha ali. Não, não veio na rodinha. Eita, mané. Eita, Hirozinho. Vai, Hirozinho. Vai, Hirozinho. Tô apostando no Hirozinho, hein, rapaziada. Tô apostando aqui no Hirozinho, galera. Hirozinho. 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 Pega ele. Pega ele, velho. Pega ele, velho. Pega ele, velho. Vai, vai, Hirozinho. Vai, Hirozinho. Perde não, velho. Perde não, Hirozinho. Eita, mané. Eita, vou acertar ele aqui, ó. Dá-lhe. Beleza. Ai, caraca. Ele já levantou boladão, velho. Que isso? Beleza, ó. Foi. Foi. Agora... Ah, mano. Que isso? Eu vou tirar já aqui o negócio do mouse, porque se dropar um item eu vou meter a mão. Eita, não dropou. Foi nada. Dropou foi nada. Mano, a gente pegou aqui a respiração. Derrote. Cara, eu acho que eu tenho que derrotar. Eu não sei, velho. Ah, eu tenho que pegar, liberar todas essas daqui, chegar até o 31. Quando eu chegar no 46, daí sim a gente tem que derrotar. Então a gente pegou sim a respiração, rapaziada. Tanto que se eu apertar aqui o L, né, pra respirar aqui e a gente utilizar aqui o nosso Z. Deixa eu mostrar aqui, ó. Dá-lhe. A gente já tem aqui a respiração brabíssima. Então eu vou deixar isso aqui pra outra parte. A gente vai masterializar, né, deixar ela no full e daí a gente vai enfrentar ali, né, o Tomioka. Beleza? Mas é isso, rapaziada. Muito obrigado por ter ficado até aqui, cara. Cara, se você tá até aqui e não deixou o seu like, deixa o seu like aí, sua descrição e ativa o sino, porque isso vai me ajudar muito, cara. Se quiser compartilhar com um amigo seu também, vou ficar muito grato. O link do Discord aí na descrição. Se quiser dar dicas, sinta-se à vontade. Valeu, fui, até a próxima e tchau. Paita de respiração, rapaziada.